Mônica! O meu bebê não quer sair do peito. É o dia inteiro pendurado, o dia inteiro querendo mamar e eu tenho outras coisas pra fazer, eu não tô dando conta. O que que eu faço? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz em ter você aqui comigo e calma que eu já vim te ajudar pra que você não fique sofrendo com um bebezinho que fica o dia inteiro no peito. Ai meu Deus! A gente tem muitas coisas pra fazer e eu entendo que às vezes a gente pode ficar aflita, ansiosa e isso pode até dar uma coisa chamada perturbação da amamentação, que é quando a mãe começa a ter desconforto de tanto tempo que a criança fica no peito. Tem um vídeo mais detalhado sobre a perturbação da amamentação que eu vou deixar aqui porque o assunto hoje não é ela. O assunto hoje é te ajudar a entender por que que o seu filho tá ficando tanto tempo no peito. E esse vídeo tem o patrocínio da Lacto. Tá vendo esse pingente maravilhoso que eu tô usando? É uma joia de leite materno que você faz na sua casa e a Lacto vai mandar pra você o passo a passo, um kit com tudo que você precisa pra preparar a sua própria joia. É super fácil e você pode escolher vários modelos, não só de pingentes, mas de brincos também. E é claro que tem um cupom especial pra você, o cupom ALMANAC. Então clica aqui ou no descritivo do vídeo pra conhecer. Eu tenho certeza que você vai amar como eu amei. A primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. O seu bebê, ele tá com a fralda sempre bastante xixi? Tá fazendo cocô direitinho? Tá com ganho de altura e peso adequado? Essa é a primeira pergunta e muito importante pra ser feita. Porque se por um acaso ele não tiver com a fraldinha sempre com xixi, se não tiver fazendo cocô direitinho, pode ser que a mamada não esteja nutrindo o seu bebê suficiente. Ele tá com fome. Pode ser a pega que não tá boa, pode haver sim problemas de produção de leite. Vai precisar da avaliação do pediatra pra ver se está tudo ok. Tá tudo ok? Aí agora a gente vai pras dicas. A gente precisa entender que o seu peito não é só pra matar fome e sede do bebê. Ele traz conforto, ele traz calor, ele traz o lugar que ele conhece, o cheiro que ele conhece. É o melhor lugar do mundo. Como eu digo, você é o mundo do seu bebê. Olha como você é importante na vida dele e ficar sem você pra ele é se sentir abandonado. E tem crianças, é claro, personalidades vão fazer diferença nesse momento, porque tem crianças que ficam melhores sozinhas. Tem crianças que não vão querer sair do peito, vai querer ficar no colo da mãe o tempo todo. E a gente vai ter que começar a ajustar e entender quais são as necessidades dessa criança. Não é fácil, não vem bula, não tem receita. É observação e a gente vai testando o que vai acontecer. Se o seu filho tá ficando muito tempo no peito e você percebe que a maior parte desse tempo é dormindo, ou seja, ele não tá com a mamada nutritiva. Vamos lá, mamada nutritiva e não nutritiva. Vamos explicar isso pra ficar mais fácil. Na mamada nutritiva, o seu bebê suga, 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 engole. Às vezes vai sugar uma vez e vai engolir. E ele vai tá acordado, vai tá disperso, geralmente a mãozinha fechadinha mais perto do rosto. É fome! Ele vai tá acordado e ele vai fazer até aquele barulhinho de engolir, que é a coisa mais gostosa desse mundo de se ouvir. Na mamada não nutritiva, a boca tá um pouquinho mais soltinha, mais curtinho. Você não vai ver mais tantos esses movimentos dele de engolir. E é uma mamada que ele tá mais ali pelo conforto. A alimentação, a parte da fome já foi. A mãozinha até já vai ficando mais soltinha, ele fica mais relaxado. A gente vai ajudar que a mamada nutritiva seja ainda mais nutritiva, pra que o seu filho, na hora que acabar essa mamada nutritiva, você possa já tirá-lo do peito, fazê-lo adormecer. E qual que é a dica? Você vai observar, sempre que ele estiver na mamada nutritiva, ou seja, ele tá puxando, né? E quando ele tá puxando, logo depois ele engole. Ele nem sempre vai engolir após cada puxada. Ele vai, engole, engole. E a gente ouve o... De engolir, até um cansaço, né? Eles chegam a transpirar. Quando ele estiver fazendo a nutritiva, a hora que ele estiver puxando, você vai pegar o seu seio, né? Que vai tá aqui em C, e você vai ajudar apertando levemente. Vou colocar pro lado de cá, pra ficar mais fácil pra você ver. Você vai apertar o seio quando ele estiver fazendo a nutritiva. Como se fosse uma ordenha. Dessa forma, você vai aumentar o fluxo do leite que tá indo pra boquinha dele, aumentando a quantidade de leite que ele ingere enquanto ele está acordado, enquanto ele tá desperto. Olha que dica interessante. Não é toda mãe que vai precisar fazer isso, não é todo momento, não é toda mamada. Mas em algumas mamadas, você pode fazer isso pra ajudar o seu filho, tá? E lembrando que não é aqui, ordenha, tá bom? Ordenha, a gente vai fazer mais pra cima, mais aqui na ponta da areola. Porque se você fizer aqui pertinho, aqui é como se fosse só os canudinhos. A gente tem uns ductos mamários aqui pra fora. Aqui pra frente, a gente tem mais como se fosse os canudinhos que levam. E é por isso que é tão importante a gente prestar atenção na pega desse bebê. A pega do bebê, ele vai tá pegando a boquinha da areola aqui embaixo, porque a língua dele vai tá fazendo um movimento de onda pra levar esse leite pra fora e a sucção ajudar a puxar esse leite. E o nosso peito não é estoque, ele é fábrica. Mais de 80% do leite que ele vai mamar, você vai produzir durante a amamentação. É por isso que a gente precisa tanto que o nosso filho mame pra que a gente produza. Se ele não tiver mamando, a gente vai parando de produzir. É claro que vai ter sempre um estoquezinho ali que a gente vai aguardar, mas como você pode ver, é uma quantidade muito pequena. A maior parte a gente produz durante a amamentação. E essa é uma das razões que a gente morre de sede assim que o bebê gruda no peito, né? Ele grudou, a gente já fica com aquela sede enorme. Essa é a dica número um, então. a gente vai aumentar a que ordenha. Na hora que você perceber que ele está satisfeito, que ele está mamado, você vai tirar, pra tirar e não machucar, dedinho aqui na pontinha daqui dele, ó. Pra tirar o vácuo. Se você não tirar o vácuo, na hora que puxar, vai doer. Então você vai tirar o vácuo gentilmente e você vai levantar um pouquinho o seu bebê pra ajudá-lo a posição, pra que ele possa arrotar, adormecer. E aí você pode colocá-lo no bercinho ou em outro lugar. Se ele continua acordado, se ele não dormiu, não tem problema, porque ele vai estar mais satisfeito. E aí ficar ali grudadinho no peito pode não ser nem confortável pra ele, porque ele vai estar tão satisfeito. Qualquer jatinho que vem, parece que enche demais. Ele vai querer até regurgitar. Então você vai ajudá-lo a ficar satisfeito durante a mamada nutritiva. E assim, ele vai precisar menos da mamada não nutritiva. A mamada não nutritiva é mais a troca ali de carinho. Só que, aí entra os pormenores. quando o bebê está com salto de desenvolvimento, pico de crescimento, doentinho, ele vai precisar mais de você. E ele pode se sentir mais confortável no peito do que fora dele. E aí eu vou pedir pra você ter só mais um pouquinho de paciência nesses momentos, porque pra ele vai ser muito importante ter você por ali. Claro que a gente pode substituir o peito por muitos carinhos, por afago, por deixar ele dormindo em cima da gente, por dormir junto com o bebê, ou deixar com o pai também dali no peito, no pele a pele. São todas as coisas, né, que a gente pode fazer pra trazer conforto, mas ele pode procurar mais. Então tentar algumas técnicas pra tirá-lo nesses momentos e ele estiver passando por uma dessas fases vai ser mais desafiador, não só pra você, mas também pro seu filho. E agora me conta como é que tá o seu chaveirinho, tá ganhando peso direitinho, tá feliz demais? Tá acompanhando o desenvolvimento do bebê mês a mês? Eu já ia falar do gravidez semana a semana. Imagina se tem mais um grávida? Cuidado, o que aconteceu comigo? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aqui um curtir pra mim, me ajuda demais. E eu te vejo no próximo vídeo.